Hora de falar aqui da Azul Veículos, loja 1 Avenida Doutor Moraes Salles, 2470. E acho muito legal falar pra você o que acontece antes da nossa gravação. Eu chego aqui e converso com o Kleber, o que ele vai mostrar e tal. Aí ele me falou o seguinte, Miriam, eu quero fechar negócio com você que tá aí na sua casa. Aí, por exemplo, eu quero um carro no maior valor ou no menor valor, eu tenho um carro pra dar na troca. Traz pra cá, porque aí vocês fazem a melhor troca com o troco da região, certo Kleber? Certíssimo, é isso aí. Por exemplo, quero uma parcelinha pequena, este Clio é o carro mais indicado. É isso aí, quatro portas, 2011 com super preço R$ 16,900 ou entrada mais parcelas de R$ 389. Quero um carro grande pra viajar com toda a minha família, um porta-malas imenso. Tá aqui o Cobalt pra você. Isso, Cobalt 2012 1.4 completinho, R$ 31,890 ou entrada mais parcelas de R$ 729. Logan também é um carro bem espaçoso, né? Excelente carro. É 1.6 esse? Esse é 1.6, 2011, completinho, por apenas R$ 22,890 ou entrada mais parcelas de R$ 529. Agora, tem um carro aqui que tá especialmente pra você, que você vai se sentir, né? Vai ser o cara ou a mulher, vai sentir aquela pessoa maravilhosa que é um Honda City, é esse, né? Certíssimo, é um City 2012 completinho por apenas R$ 39,490 ou entrada mais parcelas de R$ 899. E esse Peugeot Passion também eu quero mostrar porque ele tá super bem conservado. Que ano que ele é? Esse é um Peugeot Passion 2011, completinho, R$ 21,890 ou entrada mais parcelas de R$ 499. Agora, eu quero perguntar pra você, cuidou bem do seu carro? Esse aí que tá na sua garagem, né? Lava o carro todo final de semana, insera e tal. Cuida bem dele? Então, traz pra cá, deixa o carro em consignação. Eles vão fazer uma avaliação super justa e eles vão vender o seu carro. Assim que for vendido, o que é que vocês fazem? Paga, tede na conta. E eu quero que você desafie o pessoal que tá em casa, porque quem compra carro aqui na região e paga um preço justo? Vocês, né? Só, Azul Veículos. Como é que funciona? É isso aí, tá querendo só vender o seu carro? Vem pra cá, melhor avaliação de Campinas e região, só aqui na Azul Veículos. Comprou, pagou, pede na conta. E atendimento imperdível, tá? Nós estamos aqui na Avenida Doutor Moraes Salles, R$ 2470. Mais informações do telefone, qual que é? É o 3795-4900. O que falta eu perguntar mesmo? Tá tudo azul? Tudo azul. Que você vai ficar muito mais feliz. Azul Veículos, Loja 1, esperando por você. Não fica de fora não, corre pra cá. Vem! Vem!